Durante o ano, três levantamentos são realizados por agentes de vetores do município. Nos meses de janeiro, março e agora no segundo semestre, acontece no mês de outubro, quando começa o período da chuva. A gente já está terminando agora de fazer a parte da programação, que é um programa de computador que sorteia os corteirantes que a gente vai trabalhar. Aí vai dar mais ou menos na faixa umas 870 casas, comércio, terreno de baldia, que a gente vai visitar a partir de segunda-feira. A pesquisa é feita para a identificação dos bairros, onde os focos de reprodução do mosquito transmissor da dengue têm maior concentração. Segundo o coordenador do controle de vetores, é feito um mapeamento de cada bairro da cidade. Geralmente em outubro, pega mais a época do meio do ano que não chove tanto. Esse ano foi um ano atípico que choveu bem, mas geralmente nesse de outubro, isso acaba dando menor, por causa dessa parte do regime de chuva. A visita a cada residência é feita por controle de vetores, que possuem identificação da vigilância sanitária. A gente faz o tratamento o ano inteiro, de dois meses a gente passa nas casas das pessoas. Aí para essa parte do tratamento a gente começa a fazer a pesquisa. Então o que pode acontecer? A gente passou na casa da pessoa semana passada e vai passar de novo no espaço de uma semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.